Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Seu Thiago De Polo. Você está tentando usar o Google Chrome e quando você clica, ele aparece assim preto. Ele não entra no Google Chrome. Está preto. Como resolver isso? É bem simples. Normalmente isso acontece quando você atualiza algum drive de vídeo ou coloca alguma placa de vídeo nele. Pode dar esse erro. Então, a gente vai vir aqui no ícone do Google. Vai clicar com o botão direito em cima. Propriedades. E aqui, compatibilidade. Você vai vir na opção executar este programa em modo de compatibilidade e vai escolher um outro modo. Por exemplo, eu vou marcar aqui e vou escolher o Windows Vista. Vou clicar em aplicar. Caso aqui esteja marcado, você desmarque e clica em aplicar. Vou clicar em OK. E agora, eu vou entrar no Google normalmente. Ele não vai estar preto. Primeira parte resolvida. Mas, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó, nesses três pontinhos. Você vai clicar. Você vai em configurações ou definições. Clica. Aí você desce e clica aqui, ó, avançadas. Você desce até Sistemas. Peraí, peraí. Aqui, ó. Sistema. Aqui, se tiver marcado, você desmarca e clica em reiniciar. Se tiver desmarcado, você marca esta opção aqui, tá? Eu vou desmarcar, vou clicar em reiniciar. Vou esperar um pouco. Agora, eu vou voltar lá. Aqui, tá vendo? Vou voltar. Avançadas. Sistema. Vou marcar. E agora, eu vou fechar o navegador. Vou vir aqui no Google com o botão direito. Propriedades. Compatibilidade. Já tá desmarcado, né? Então, beleza. Ok. Agora, eu vou ver como é que tá. Pronto. Agora, tá funcionando normalmente, tá vendo? Posso clicar aqui, ó. Você vai ver que tá desmarcado. Propriedades. Ó. Compatibilidade desmarcado. E agora, é só clicar que ele vai funcionar normalmente. Então, espero que tenha te ajudado a resolver esse bugzinho aí do Google. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí